Olá, eu sou a Zona Viscard e este é um relatório de saúde. Eu andei fazendo alguns posts no meu Instagram, me siga lá se você quiser acompanhar. E eu andei recebendo, e também fiz vídeo aqui, na outra semana, sobre o tema saúde, porque haviam me pedido. E aí, a partir desses momentos, várias pessoas acabaram me perguntando sobre a minha saúde, não é mesmo? Porque eu compartilhei aqui algumas coisas com vocês, e talvez vocês me acompanhem em diferentes redes sociais, e por isso não estejam sabendo o que é que me aconteceu, não é mesmo? Então eu vim aqui pra dizer pra você, que está aí se perguntando o que é, o que é de Zona Isa Viscard, sobre o que rolou nos últimos meses, né? Eu convivi durante nove meses com uma bolsa de colostomia, talvez você já saiba disso, se você é alguém novo aqui no canal, seja bem-vinde. E saiba que eu convivido com uma bolsa de colostomia durante algum tempo, tem alguns vídeos em que eu falo sobre isso, vou deixar aqui nos cards. E em junho, no dia 20 de junho desse ano, eu fiz uma cirurgia de reversão dessa bolsa de colostomia. Pra quem vinha me perguntando se isso tinha acontecido, foi o que aconteceu. Essa cirurgia foi possível, porque eu fiz um tratamento pra cuidar da enfermidade que eu tenho autoimune, que se chama doença de Crohn. Esse tratamento cuidou do meu intestino e ele se tornou saudável o suficiente, de modo que eu pude fazer a cirurgia de reversão. Antes que você me pergunte se isso é possível pra todo mundo, não, isso não é. Porque as pessoas que usam bolsa de colostomia, usam a bolsa de colostomia por diferentes razões. E, portanto, há casos em que a bolsa é reversível e há casos em que a bolsa não é reversível. Quando eu coloquei a bolsa de colostomia, eu jamais imaginei que em tão pouco tempo eu já tiraria a bolsa. Todas as vezes que alguém me dizia, ah, vai passar, já já você tira a bolsa, eu ficava até um pouco irritada, porque primeiro me incomodava a ideia das pessoas quererem que eu me livrasse logo da bolsa, né? Na verdade, eu queria me acostumar com ela e não me livrar dela. E, embora eu entenda por que as pessoas faziam isso, que elas sentiam que eu podia estar sofrendo com a bolsa e que, portanto, seria melhor sem ela. E, em segundo, porque eu não queria nutrir expectativas falsas sobre a possibilidade de fazer uma cirurgia de reversão. A doença de Crohn é uma doença autoimune, ela meio que é incontrolável, digamos assim, quando ela ataca, ela ataca mesmo, e eu não sabia se os tratamentos aos quais eu ia ser submetida iam fazer algum efeito em mim ou não. Que bom esses tratamentos fizeram efeito e que bom porque deixaram o meu intestino saudável e que só por consequência disso eu pude fazer essa reversão da bolsa. E se eu tô dizendo isso no canal, embora o meu canal não seja diretamente sobre saúde, é porque eu já falei sobre também a minha enfermidade aqui algumas vezes. Em maio eu fiz vídeos pra falar sobre a bolsa de colostomia e sobre doença de Crohn, porque eu acho que é importante dar voz a esse tema, falar sobre isso, porque são coisas que são aí invisíveis, que acontecem com gente jovem, com gente mais velha, não é uma escolaridade, nem lugar de nascimento, nem nada, nem classe social. E por isso eu acho importante a gente cada vez mais falar sobre esse tema, pra que as pessoas se sintam acolhidas naquilo que vivem, pra que encontrem espaços em que outras pessoas estão falando sobre isso e que continuam vivendo e experimentando a vida dentro daquelas realidades a que estão submetidas, né? Então era isso, um vídeo bem curto mesmo, só pra dizer que sim, eu fiz a cirurgia de reversão, foi o melhor para o meu caso naquele momento e é claro que eu me manteria com ela se eu soubesse que teria sido ou seria o melhor caminho pra mim. Porque eu quero deixar claro que é importante a gente desmistificar a vida com bolsa de colostomia. Eu tive uma complicação em função da minha bolsa de colostomia, mas justamente pelo fato dela ser reversível. Costuma acontecer, essa minha complicação, ela não foi operada, digamos assim, porque se sabia que eu operaria em breve. Então eu convivi com uma complicação séria durante alguns meses, o que me impossibilitou de me deslocar mais do que eu gostaria, né? Mas a bolsa de colostomia em geral não é pra ser um empecilho na vida da pessoa. Ela é um empecilho por problemas sociais. No vídeo que eu postei na outra semana, você vai me ver falando sobre isso. Mas não é um empecilho físico necessariamente. Pode ser um empecilho em função da bolsa que você usa, mas sempre se busca encontrar o caminho pra que a pessoa viva com certa tranquilidade, com qualidade de vida, aquela nova realidade. Claro que tudo depende de como o nosso corpo se adapta àquela situação, de como a gente pessoalmente se adapta àquela situação. Tudo isso tem um impacto muito grande. Evidentemente que o impacto do sistema de saúde também é muito grande. A bolsa que você usa faz muita diferença. Aquela que é oferecida pelo hospital é muito simples, você não pode fazer muitas coisas com ela. Há outras bolsas mais modernas que custam mais e que não estão, portanto, acessíveis a todos e que têm uma qualidade muito maior. Então, tudo isso é importante quando se fala sobre bolsa de colostomia. Mas todas as vezes que eu falo sobre isso, eu gosto de deixar claro que foi o melhor caminho pra mim a retirada. Isso foi uma decisão conjunta com os médicos. E eu tentei viver da melhor maneira como eu pude com a bolsa. Porque foi assim que eu entendi desde que eu a coloquei. Primeiro eu sofri muito, porque eu não sabia como seria aquela nova realidade. Depois eu fui entendendo o que era aquela realidade e me adaptei a ela pra continuar vivendo. Tá bom. Acho que é isso, gente. Eu queria fazer esse pequeno relato. Praticamente, como chama aquele seriado? Grey's Anatomy. Pra vocês. E vamos lá, gente. Vamos continuar nossas vidas, não é mesmo? Me conta aí se você já passou por algum problema grave de saúde que te fez ter uma mudança muito importante na sua vida e como foi que você lidou com isso. Já sabe aquela história. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar por aí. É importante a gente fazer essas vozes reverberarem sobre doenças de Crohn e a bolsa de colostomia mesmo. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, não é mesmo? Tá, agora chega. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau.